Música Mais cedo ou mais tarde Você vai dormir Pedi-me o corpo Eu te perdoar Confesso que na hora Sorriso ao meio Na sua profecia Meus braços tocando E perdi a algeia Andei por aí Música Só mais tarde Fiz no meu corpo Melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu corpo morreu Quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas A desilusão Vá dando uma flor Em meu coração Pelas ruas A desilusão Vá dando uma flor Em meu coração Os amigos Que sequer Me despedir Uma olhinha Deixa resumir Guardei viola no saco E sumi o corpo No nosso corpo Bati na jareira E chamei a forção A vida é tão velha Que não podemos viver Hoje é coisa rara Alguém gosta tanto Como eu gosto de você Assim farei E o amor abriu a porta Quando está chover Fiz do meu prato Melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu corpo morreu Quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas A desilusão Vá dando um amor Glor em meu coração Vá dando uma flor Em meu coração Glor dos meus versos